Em 300 metros, na rotatória, pegue a saída em Avenida Doutor Edson com sua mãe. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Cristiane Queiroz, planejadora e criativa da Casa 3 Ateliê. E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês a montagem. Seriam os bastidores da montagem da decoração do Mário. Nós já descarregamos todos os materiais. Já vamos iniciar, mas antes de vocês verem a montagem, vou mostrar para vocês rapidinho o que nós criamos. Nós utilizamos materiais recicláveis para fazer aquela planta carnívora do Mário, aquela gigantona. Então nós usamos tubo de papelão, pote de manteiga, EVA, que não pode faltar, e também a bola de isopor, desse tamanho. Então, vai ser bem rapidinho. Espero que vocês gostem. Acompanhem! Tchau! 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 trouxemos, pronto, esses dois retângulos mais claros aqui e ele acabou de fixar esse cedrinho aqui, ó. Então vai ser um cenário com um pouco de ângulo, não é aquele cenário reto, tá? Agora eles já estão prontos ali pra fixar o tecido depois eu mostro pra vocês pronto ali já Aqui a Laysa tá montando uma engenhoca que vai ser uma árvore e um coqueiro Né, seu Tamiru? Ó, é tipo um guarda-chuva abre, abre, abre abre bem, encaixa Tá com isso aqui, hein? Pessoal, ficou assim o painel ele tá em ângulo olha aqui a base dele aqui vamos fazer o acabamento no cantinho vamos pôr os elementos e fazer a finalização Pessoal, a mamãe comprou esse painel já em loja de festa então a gente vai utilizar o que a mãe deseja a gente procura incluir porque assim ela vai ficar muito satisfeita, tá bom? Então a gente vai fixar com alfinetes também Prontinho o cantinho da foto aqui nós colocamos esse coqueiro nós fizemos em EVA e o cintro dele é tubo de papelão bem grosso e forte aí aqui, ó vocês estão vendo são dois tubos também de papelão são bem mais largos esse amarelo nós fizemos a criança entrar pra poder tirar a foto ficar bem bacana o nicho nós cobrimos com tecido sublimado e olha aqui como que ficou de forma geral agora esse aqui, ó são apliques, né pras crianças colocarem e tirar a foto pra ficar bem bacana, né aí tem o chapéu também do Mário aqui, ó são todos os elementos do tema e também envelopamos a caixa de presente pra ficar dentro do tema e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem nos acompanha viu a decoração da Brilha Brilha Estrelinha, que foi Noite do Pijama. Nós fizemos a estrelinha do mesmo formato e com o mesmo material. É um tecido bem brilhoso. O que eu fiz agora? Vendi ele num cordãozinho branco com alfinetes. E do tema Mário, as estrelinhas têm o olhinho um pouquinho alongado. Então, eu tô cortando aqui no EVA e também vou fixar com alfinete, porque a intenção é sempre reutilizar as peças, tá? Então, eu cortei um molde, aí o próximo eu já vou marcar aqui e cortar com a tesoura e aplicar. Essas estrelinhas a gente vai colocar no painel lá, pra fazer a composição da decoração. Pessoal, vou mostrar pra vocês como nós fizemos essa lembrancinha, tá? Aqui é um copinho de acrílico, aquele um pouco maior. Nós colocamos argila lá, pra fixar o palito de churrasco. Aqui em cima, pra acabamento, colocamos musgo, envelopamos com EVA verde. Essa base aqui, que faz a parte da plantinha, é o nariz de palhacinha. Aqui, esses nariz que vende em casa de produtos de festa. Deixamos uma parte pra fora, pra espetar o docinho e ele ficar mais firme no espaço, tá? E aplicamos pro acabamento essas folhinhas verdes. Agora vamos colocar os docinhos e fazer a composição da mesa. E assim, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.